Concurso Câmara de Cássia, Minas Gerais Rodrigo Marcelo aqui, passar algumas dicas aqui pra prova você vai fazer, pretende fazer vamos fazer um bate-papo então, já chega daqui a lá, inscreva-se no canal, o conteúdo é melhor de tudo bom pessoal, seguinte é... tem um edital aí, um concurso que tá sendo organizado pela Banca IMAN concurso Câmara de Cássia, beleza, Minas Gerais as inscrições já estão abertas aí, considerando a gravação desse vídeo as inscrições vão estar valendo até o dia 8 de julho de 2022 mas, a gente sabe quando a questão é cronograma, pode ser alterado aí, tá bom? as datas, então é importante você estar sempre acessando o site da Banca Organizadora atenção também que é até as 21 horas do dia 8 de julho 8 de julho de 2022 então, atenção, atenção aí, até 21 horas do dia 8 de julho que as inscrições vão estar abertas, tá bom? é... então, pra auxiliar administrativo, você tem que ter aí o ensino médio completo lembrando que isso é na posse Rodrigo, eu tô estudando, terminando os estudos você pode fazer a prova porque é na posse, na posse que você tem que ter aí o diploma de nível superior, tá bom? é... vagas, 12 vagas eu acho bastante vagas eu acho bastante vagas no concurso local vale a pena participar, pessoal sendo aí, 11 pra ampla concorrência e uma pra pessoas com deficiência vencimento inicial isso é vencimento, hein? não é remuneração pode ser que você ganhe até um pouquinho mais do que isso aqui 2.531,02 a taxa de inscrição é 80 reais você vai trabalhar 40 horas beleza? top demais, pessoal tá top é... tô vendo aqui que as provas né? a prova do concurso estão previstas é... vão ser aplicadas no município de Cássia é... nos dias 13 e 14 de agosto de 2022 o dia e horário e o local serão definidos no cartão de inscrição claro que, pessoal aqui tá 13 e 14 um desses dias você vai fazer a prova, beleza? não são os dois dias um desses dois dias você tem que acessar o edital para maiores informações tá bom? quanto a esse assunto aqui é... eu tô vendo aqui o... que você vai ter que estudar português, matemática e conhecimentos específicos vão ser aqui é... 10 questões de português que você vai fazer 5 de matemática e 10 de conhecimento específico bom aqui tá falando que a pontuação mínima para aprovação é 60 pontos claro que você não vai pra prova pra fazer 60 pontos você vai pra prova pra fazer 100 pontos tem que pensar grande nada de pensar pequeno tá legal? tira essa... tira essa... que disso da sua cabeça aí querer... estudar e ah, vou fazer o mínimo mas fazer o mínimo não você vai fazer o máximo não invente moda eu tô verificando aqui o conteúdo programático principalmente língua portuguesa interpretação de texto ortografia isso aqui esses assuntos estão aqui o pontuação o emprego do ponto final né? regência concordância tô vendo aqui também classes gramaticais pessoal isso aqui é um edital referência o que você estiver estudando pra esse concurso aqui os conhecimentos absorvidos você vai aplicar pra outras provas então você não perde absolutamente nada com isso aqui pessoal beleza? então eu recomendo você fazer a prova se você aí da localidade mora ah, dá pra eu fazer a prova vai ser próxima a minha residência ah, sou aqui de caça sou aqui de proximidade participe pessoal porque você não perde nada perde nada com isso só vai adquirir experiência beleza? conhecimentos tô vendo aqui matemática também números naturais é uma matemática bem raiz né? números racionais né? equações tô vendo aqui é probabilidade situações problemas de raciocínio lógico matemático edital referência também pessoal você não perde absolutamente nada você só vai aprender só vai adquirir conhecimento ao fazer essa prova aqui eu recomendo você fazer vale a pena vale a pena você faz uma prova dessa você passa tá lá dentro aí o que que você vai fazer? pra continuar estudando pra outros concursos é assim que funciona é assim que eu fazia pessoal beleza? até chegar onde eu cheguei hoje então recomendo recomendo você fazer a prova se você é dessas proximidades aí ó aí tem uns conhecimentos específicos ó tá até pequeno esse esse edital aqui não tá nem tão grande tá pequeno o edital tá pequenininho você vai estudar pouco vai estudar pouco você não vai estudar tanto assim tem aqui ó é auxiliar administrativo vai estudar arquivos é bem o que você vai fazer ali no dia a dia né pasta arquivamento de registros informatizados tô vendo aqui rotina de compras rotina administrativa tô vendo aqui informática né tem que estudar o Word formatações de texto imagem manipulação de tabelas formatação é o que você vai fazer no dia a dia você vai estar com o computador ali na sua frente Excel né classificação localização filtro de dados isso aqui é bem tranquilo pessoal esses assuntos aqui algumas fórmulas né operações aritméticas é tranquilo pessoal né não é um bicho de sete cabeças não creio que em informática vai estar light vai estar tão puxada assim não aí tem internet ó conceitos e serviços relacionados à internet né correio eletrônico browsers né esse parte de browsers aqui são os mais conhecidos é o Chrome o Edge o Mozilla Firefox né então só pegar o nome dos browsers aí anota aí no caderno pega ali os principais atalhos beleza aí tá aqui ó conhecimentos básicos inerente à área de atuação bem aberto aqui esse assunto né mas assim pessoal creio que essa prova não vai estar tão difícil assim mas é óbvio que você não vai poder é negligenciar ah não vou estudar tem que estudar sim pessoal tem que dar o gás beleza do mais é isso prova da Bank Ban onde você vai baixar eu tava verificando aqui no site do PC Concurso só eu encontrei provas de 2012 da Ban certo PC Concurso dei uma olhada também lá no concurso no site do concursos .olinavaga.com.br botei lá também Ban é Iman né Iman que é a banca essa banca organizadora aí da prova também encontrei provas de 2012 só aí o que eu te recomendo fazer você vai encontrar vai fazer questões de outras bancas vai estudar teoria e vai fazer de outras bancas quais bancas você pode fazer o Sebrasp IBFC pode também pegar até bancas da FCC também pra você treinar não tem problema nenhum pra fins de treino né Instituto OCP é Banca IBAD Banca Vunesp também é uma banca boa também pra você tá praticando não tem problema nenhum pessoal você pode estudar pra outras bancas agora o que eu te recomendo é estudar através de uma boa teoria pra você ter uma boa base ter uma base sólida ali pra você conseguir ir com conhecimentos apurados pra prova se você quiser apostila link na descrição nos comentários tá aí liberado pra download pra auxiliar administrativo prefeitura da prefeitura não do concurso da Câmara de Cássia tá bom Minas Gerais mas é isso aí pessoal que eu tenho pra dizer bons estudos espero ter te ajudado até o próximo vídeo fui Minas Gerais Minas Gerais Obrigado.